MENSAGEM PARA UM DIA MELHOR É um lar de verdade para voltar no final do dia, no final do dia de trabalho intenso e cansativo. No entanto, o lar é a base segura de todos aqueles que possuem esse grande tesouro. Temos acompanhado as histórias de pessoas que obtiveram grande sucesso nas artes, na música, nos esportes. E todos, todos eles apontam a união familiar como ponto de apoio seguro. Existem pessoas que lutaram com dificuldades, passaram por necessidades de toda a ordem, mas lograram êxito graças ao carinho e a dignidade dos pais que ofereceram suporte para vencer os obstáculos. Por essa razão, o lar é um elemento indispensável como base para uma carreira de sucesso. Não importa o tamanho da construção nem o material de que é feito, mas importa que seja um verdadeiro ninho de amor, afeto, amizade. Pode ser uma mansão, ou pode ser uma tapera, um bangalô, ou um barraco singelo. Pode faltar pão, mas não deve faltar o abraço de ternura de uma mãe dedicada. Pode faltar uma cama confortável, mas não deve faltar os braços fortes de um pai que ampara e orienta os seus filhos. Pode faltar o luxo, mas não deve faltar o toque delicado de uma mãe caprichosa. Pode faltar muita coisa, mas não pode faltar o diálogo amigo que estreita os laços e se faz ponte de entendimento em todas as situações. A casa pode ser frágil e não oferecer resistência contra a chuva, contra o frio, mas o lar. O lar deve ser bastante resistente para suportar as investidas das drogas ou de todos os vícios. A construção pode balançar com os açoites dos ventos impiedosos, mas o lar deve se manter firme mesmo diante das investidas mais ásperas da indignidade ou da desonra. Se você nunca havia pensado nisso, pense agora. E a noitinha, enquanto o sol se despede do dia e o manto escuro da noite se estende sobre a cidade, e você vencido pelo cansaço de mais um dia bastante cansativo, avistar o seu lar de portas abertas e um familiar de braços abertos para dizer Olá, como foi o seu dia? Aí você perceberá como é importante voltar para casa. Com chuva ou com sol, lá está o nosso lar, para acolher e nos dar abrigo. Por essa razão valorizemos esse refúgio, esse refúgio seguro no qual passamos a maior parte das nossas vidas. Valorizando também aqueles que compartilham conosco desse pequeno oásis, fazendo com que ele possa ser realmente um verdadeiro porto seguro. E nunca nos esqueçamos de que o lar, nossa casa, mesmo quando assinalado pelas dores decorrentes do aprimoramento das arestas, mas que constituem... O nosso dia a dia é a oficina purificadora, onde se devem trabalhar as bases seguras da humanidade de todos os tempos. Valorize o seu lar, a sua casa, e cada vez mais, veja o seu lar como o seu porto seguro. Bom dia para você, que tem um lar, que tem uma família, e para você que ainda não encontrou a sua família, mas que a gente está aqui, torcendo para que você tenha esse lar, que eu acabei de contar para você. Bom dia mesmo. Uma ótima terça-feira, estamos juntos...